A gente chega no final do ano com muitas coisas realizadas. Então, transparência na gestão, eficiência no gasto de cada centavo da gestão e os programas que nós apresentamos, como o CREA desenvolve, como o CREA nas comunidades, como o CESTOR, levando arte, cultura na composição do indivíduo, do cidadão, porque ele é profissional, mas, acima de tudo, ele é um cidadão. E o debate que nós tivemos no Comitê Tecnológico Permanente, no CTP, onde a gente trouxe o sistema mais importante não só do Estado, mas na região e do país. Ganha o COFEA, ganha a Mútua, ganha o CREA e ganha a sociedade. Nós precisamos ter uma relação onde todos possam ganhar.